Depois de falar de saúde, vamos falar de trânsito. Um passeio com diversos motociclistas terminou num grave acidente na Grande São Paulo. Três morreram depois da batida. Veja só. Um dos motociclistas feridos reclama de dor. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O outro também está caído no asfalto. Com a mão na barriga, ele espera por socorro. Perto deles estão os corpos de outros três motociclistas que acabaram de morrer no acidente. Os colegas andam pelo acostamento sem saber o que fazer. Um deles senta no asfalto e encosta a cabeça na proteção metálica. Ele parece estar chorando. Este outro vídeo, feito com um celular, mostra as motos, todas destruídas. Pedaços de ferro e peças ficaram espalhados pelo caminho. A roda de uma delas chegou a se desprender e foi parar no gramado. O acidente foi às 11 da manhã deste domingo na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, interior paulista. Segundo a polícia, um dos motociclistas bateu na traseira de um carro e caiu. Os outros, que vinham atrás, não conseguiram desviar. Eles caíram no asfalto e, em seguida, bateram no guarde-reio. O trecho da rodovia Anhanguera, onde aconteceu o acidente, ficou interditado por quatro horas. Os corpos foram levados para o IML de Jundiaí. A polícia não soube informar o estado de saúde dos motociclistas feridos. O motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Mas o carro foi apreendido porque estava com a documentação vencida.